Vou chegar no Paraná Quando o dia amanhecer E junto com a passarada Acordar meu bem-querer Ao chegar lá na fronteira Depois de Porto União Vou apear no meu cavalo E beijar aquele chão Vou apear no meu cavalo E beijar aquele chão Eu sempre quis morar no Paraná Me casar com ela E ser feliz por lá Eu sempre quis morar no Paraná Me casar com ela E ser feliz por lá Capricha no verso E seu Jair Alegria moçada bonita Vou plantar o meu ranchinho Na sombra dos pinheirais Com uma janela para o ser E a outra para os cafezais Com uma gralha para seu ninho Vou fazer o meu também Para quando a jada chegar Encontrar com o meu bem Para quando a jada chegar Encontrar com o meu bem Eu sempre quis morar no Paraná Eu também Me casar com ela E ser feliz por lá Eu sempre quis morar no Paraná Me casar com ela E ser feliz por lá Eu sempre quis morar no Paraná Eu sempre quis morar no Paraná Paraná, me casar com ela e ser feliz por lá, eu sempre quis morar no Paraná, me casar com ela e ser feliz por lá. Paraná.